Vamos cantar junto! Cala e limão! Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Um beijo em nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o... Amigos do cocão de Caicó, aquele abraço! E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama E um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama E a galera diz Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não perca a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá de fim Se eu te esquecer Produtos Mauricéia com a gente Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Senhoras e senhores recebam com muito carinho Diego Rafael Limão Cunão Que bom ter você irmão Cavaleiros do forró Vem demais supermercados Vamos juntos Galera de mim Galera de casa Galera do Brasil inteiro Cantando comigo assim ó Quero ouvir Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não perca a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Vite Raul Gente um abraço Grupo Cobal e Aposta Quero abraço hein Vamos juntos Alô mamãe Um beijo Dona Rita Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Tem mais um sucesso pra vocês Simbora Solta mais uma Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa um tempo e eu não esqueço de te amar Timó Abração, sorriso, super especial Abra o parceiro com a FAP E tudo os automotivos Olha o galvão E felicidade Diego Rafa é o lindo irmão Comendo Tá aqui com vocês Cavaleiros do forró Que live linda Viva o forró Que honra Vamos cantar juntos Vamos tudo assim ó Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te abraçar Loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não viro sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fingir mas não deu pra esconder Ai eu sonhei nas noites vagas com seu amor Provei teu beijo Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mas consegui esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço De te amar O tempo passa Cai a noite e o dia vem Ai eu sonhei nas noites vagas com seu amor Provei teu beijo Provei teu beijo O meu beijo mago em minha mão Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mas forte que esse amor Oh minha paixão Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço De te amar De te amar Tem mais uma linda canção de amor Tem tudo a ver com essa live Viva o forró Tem mais sucesso da Limão pra vocês Na 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 Dados namorados Com a vontade e um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso link Sem saber que a tempestade Chega pra depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Hoje em dia é tão pistão Quando você me deixou Nossas lágrimas e zonas Me diziam todo o tempo Nada se acabou É um forró! Irmão Joel! Mesmo assim você se foi Deixando aqui tão só E eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar No meu sonho de amor Não acabar Foi um dia tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Nossas lágrimas e zonas Me deixando aqui tão só O meu sonho de amor O meu sonho de amor Não acabar O meu sonho de amor Neto Araújo Tio Rafael Lima Comer Cavaleiros do forró Lima Comer Cali Fonseca Que prazer recebê-lo aqui com a gente, tá? E viva O nosso forró! Obrigado pela honra Na peça música Meu coração precisa do teu amor pra viver Na galera de casa canta, vai! A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que sou E se eu sou amado, eu sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo com o meu prazer Você me deixa louca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Te digo vizinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Cachaça mania Mauro e Seda com a gente também, Diego Que maravilha Poxa, amigo Beijo pra todos os fãs dos cavaleiros do forró Galera que curte a limão com mel Que momento lindo, que momento único Viva o forró Vamos cantar mais uma vez Essa música é lindíssima Meu coração precisa do teu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Eu compro pé de ao teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que sou E se eu sou amado, eu sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo Vamos passar essa galera de casa que é da quarta Você me realiza e eu te deixo Me chama de amorzinho Te digo um beijinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Me sinto peraçuda A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Que maravilha gente Daqui a pouquinho tem mais